Fimando sem noção aqui ó, vaga de cadeirante, sem noção na sua Hilux, tá ocupando a vaga de cadeirante aqui, eu tô com um amigo cadeirante ali precisando estacionar e não pode porque a Hilux do sem noção tá aqui ó, ó o carro do meu amigo do cadeirante aqui ó, tem o adesivo e tudo aí ó, o carro da Hilux nem tem, bota aqui bichão Vai, manda mesmo que eu tô defendendo o direito do rapaz Sou jornalista, faz o que você quiser aí palhaço Você é dono do boteco, você não é dono do mundo não rapaz, você é cadeirante? Você é cadeirante? Seu ignorante, você pode ser rico, mas não é dono do mundo não rapaz Ó o dono do bar aí ó, famoso bar aqui ó galera, o que ele faz aqui? Como é que ele trata o cadeirante? Armazém do mineiro Ó lá, ele não tirou o carro ainda não Idiota Aí ó, palhaço, nem tirou o carro Tchau Tchau Tchau